Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa Semana Histórica. A tão esperada cúpula dos BRICS na África do Sul culminou com o anúncio de que seis novos países estão se juntando ao bloco. Argentina, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito e Emirados Árabes Unidos se tornarão membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024. Xi Jinping chamou a ampliação de histórica e disse que ela representa um novo começo para a cooperação do bloco. Ele lembrou que a admissão de novos membros estava de acordo com as expectativas da comunidade internacional e com os interesses comuns dos países em desenvolvimento. Em seus discursos, Xi criticou um país obcecado em manter sua hegemonia e que transforma outros países em rápido desenvolvimento em seus alvos de destruição. E perguntou, a humanidade vai optar por trabalhar pela paz e estabilidade ou vai se dirigir sonâmbula ao abismo de uma nova Guerra Fria? Xi defendeu que os BRICS permaneçam comprometidos e unidos para construir uma comunidade de desenvolvimento compartilhado e garantir que no processo de modernização global nenhum país seja deixado para trás. Já o presidente Lula anunciou que os BRICS solicitaram aos ministros das Finanças e aos bancos centrais dos países membros que iniciem os estudos sobre os sistemas de pagamento internacionais, o comércio em moedas locais e uma eventual nova moeda de reserva do grupo, que possibilitem a construção de alternativas ao uso do dólar. Tal estudo deverá ser apresentado aos líderes dos BRICS em sua próxima cúpula em outubro de 2024, na Rússia. Em sua chegada para a mais esperada cúpula dos BRICS em 15 anos de história, o presidente Xi Jinping foi recebido no aeroporto pelo anfitrião do evento, o presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa. Em cerimônia na residência oficial, Xi foi presenteado com a mais alta honraria do Estado sul-africano, a Ordem da África do Sul, e disse que a relação entre ambos países entrou numa era dourada. Ambos chefes de Estado aproveitaram para realizar um encontro oficial em que foram assinados acordos de cooperação da nova Rota da Seda no valor de quase 11 bilhões de reais, em áreas como infraestrutura, turismo e educação. Um dos acordos prevê melhorias no setor energético do país africano, que passa por uma grave crise. Xi também prometeu aumentar a importação de produtos da África do Sul, como carnes. Outro acordo interessante foi a assinatura de uma parceria para a exploração espacial, que prevê a participação sul-africana tanto em missões tripuladas, quanto na futura Estação Internacional de Pesquisa Lunar, que China e Rússia devem construir. Aliás, durante a cúpula dos BRICS, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também propôs a criação de uma cooperação espacial entre os países dos BRICS. A Índia celebrou ontem a chegada de sua primeira sonda espacial à Lua, que foi a primeira da história a posar no Polo Sul. Cerca de 35% da população chinesa está acima do peso e 14% é obesa, de acordo com um novo estudo. 15,8 milhões de pessoas foram estudadas pela revista Diabetes, Obesidade e Metabolismo. O estudo abrangeu 519 centros de saúde localizados em 243 cidades de 31 províncias da China. O sobrepeso e a obesidade são mais prevalentes em homens, sendo que 41,1% dos homens estão acima do peso, em comparação com 27,7% das mulheres. A prevalência de sobrepeso atingiu o pico entre as idades de 50 e 54 anos nos homens e entre as idades de 65 e 69 nas mulheres. De acordo com especialistas, estilos de vida sedentários e um declínio na atividade física contribuíram para as altas taxas de obesidade na China. Por sua vez, as taxas de sobrepeso são mais altas no norte do país, nas províncias da Mongólia interior, Xantong e Hebei. Em adolescentes, o número de pessoas com sobrepeso chegou a 30 milhões. Em 2020, as autoridades chinesas estabeleceram uma meta para reduzir o número de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade em 70% nos próximos 10 anos. Em 22 de agosto, foi comemorado o Festival Tixi, conhecido como o Dia dos Namorados Chinês. Essa tradição de 2 mil anos está ganhando um novo fôlego, graças ao movimento Wochow. Trata-se de uma tendência nacional em que milhares de jovens estão se apropriando e reinventando a cultura tradicional chinesa. No caso do Festival Tixi, os adeptos do Guachow encontraram várias formas. Alguns escolhem esse dia para se casar. Por isso, é normal que os cartórios de registro civil fiquem lotados com dias de antecedência. Outros participam de atividades para solteiros na esperança de encontrar sua cara à metade. Uma tendência são os presentes personalizados, como joias com detalhes ou caracteres chineses. Alguns institutos ou museus lançaram seus próprios produtos. O museu até desenvolveu um jogo de celular para imitar os antigos costumes desse dia. Outras pessoas escolhem essa noite para visitar museus, como o Museu de Arquitetura Antiga de Pequim, dando um sentido de ritual à comemoração. Nos parques, há recitais de música antiga, palestras culturais, pinturas de leques, bolsas bordadas, vestimentas tradicionais chineses e lançamento de lanternas de lótus, entre outras atividades. Tem muita coisa acontecendo na China e relacionada a ela. Tudo acontece também ao ritmo acelerado. Para você manter o pulso dos processos nesse país, assine nosso canal aqui, nosso boletim semanal no site donshengnews.org.pt e procura a gente no Twitter e no Instagram, que lá a gente posta ainda mais conteúdos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal!